E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera E o vídeo de hoje é uma bolação, não só minha como de vários usuários, na sua grande maioria, entendeu? A empresa aí postou várias coisas no Facebook, entendeu? Que não deixou nós satisfeitos aí Muita gente falando que vai parar de jogar, só vai voltar a jogar na próxima atualização final, entendeu galera? É o seguinte, o que acontece? Eles prometeram pra gente que essa arma aqui, arma improvisada, seria de fácil acesso pra quem tá iniciando, entendeu? O que acontece? Parece que o dano dela é 18 de dano, já é ridículo, uma arma desse tipo aí com 18 de dano E como um iniciante vai conseguir montar essa arma? Olha isso aí galera A arma precisa daquela barrinha de alumínio Pra você fazer aquela barra de alumínio, você tem que primeiro pegar o fio de alumínio Cara, e pra pegar o fio de alumínio não tem na floresta, entendeu? Só no bunker, só você invadindo o subsolo, entendeu? Um iniciante não consegue invadir o subsolo, que não tem as armas apropriadas, entendeu? Então, responsáveis aí, da empresa aí, se toca na parada aí, entendeu? Vocês passaram informações aí, deixou a galera toda contente E na hora que trouxe a atualização, porra, foi essa parada aí horrível, entendeu? Eu mesmo que tô num level avançado, eu não acho que não vale a pena eu ir lá no subsolo Gastar minhas armas todinhas, meus alimentos pra poder pegar um rolo de fio, entendeu? Um rolo de fio E aqui, você tem que fazer quatro barrinhas de alumínio É impressionante Minha revolta tá em cima disso daí, beleza galera? Vai lá na página deles lá, pessoal, em peso e bota reclamação Bota reclamação pra eles melhorarem isso aí Colocar pelo menos isso daí na floresta 2 e na floresta 3 Que seja fácil pra gente pegar Não precisa muita coisa não, mas coloque duas, entendeu? Ou em cada floresta ali Na floresta 3 coloca 3, na floresta 1 coloca 1 E na floresta 2 coloca 2 Num... Que seja naqueles... Naquelas caixinhas que tem lá Ou até mesmo naqueles zumbis Ou nos boots que vem te atacar ali Você mata ele e conseguir essas paradas aí, beleza? Agora, beleza, olha isso O porquê eu acho que não é vantajoso você criar a bancada de armeiro Por quê, galera? Olha isso daí, ó Você vai ter que ter 10 barrinhas de alumínio Cara, pra você fazer 10 barrinhas vai ser difícil Vai ser complicado pra caraca Pra vocês acharem a... O fio de alumínio, entendeu? Como eu falei da arma, tô falando isso daqui Muito complicado pra você montar isso daqui Você vai ter que invadir muitas e muitas vezes o banco Pra você ter ideia No primeiro andar do banco Você consegue fio Um fio Logo ali na primeira partezinha ali Cara, você tem que invadir 10 vezes Pra você conseguir esse fio 10 dias Pra conseguir Fazer uma barrinha Se eu não me engano Cada fio vai ser uma barrinha Entendeu? A gente não sabe ao certo, beleza? Aí tá a minha revolta aí, galera E agora esse daqui, ó Pra vocês terem uma ideia Olha isso Tem a placa de alumínio Você com o fio Você faz a barrinha E com a barrinha você faz a placa Cara, impressionante Ridículo Ridículo Eu não gostei Foi a pior atualização que teve até agora no jogo Entendeu? Eu vou mandar minha mensagem pra empresa lá Pedindo pra eles reverem isso Numa próxima atualização Porque a galera tá desanimada Todo mundo empolgado E agora, porra Jogou um balde de água fria na galera Beleza? Olha isso daí, galera Depois que tu monta a sua bancada de armeiro Olha o que que tem pra você finalizar ela Meu Deus do céu Você precisa de 15 rolos de fio Você precisa de 30 barrinhas de alumínio E você precisa de 20 placas de alumínio Cara, como você vai conseguir fazer isso? É muito difícil É muito difícil mesmo Então, galera Aqui tá minha revolta aqui Minha bolação com a empresa Entendeu? Que eu tava esperando demais essa atualização Entendeu? Deixa no comentário O que que vocês acham também aí O que a empresa errou O que a empresa pode melhorar Vai lá no Facebook Vai na página deles Manda mensagem Eles estão respondendo todo mundo Que ele não responde Ele visualiza Entendeu? Manda mensagem na boa Sem palavrões E vamos que vamos Galera, agora a gente vai subir XP no vídeo Então, vamos lá, galera Vamos subir XP aí Junto, geral Junto aí Subir no XP Pra vocês pegarem a mãe aí Vocês que são iniciantes É, também vocês que são Que jogam mais tempo aí Gostam, né? De ver essa parada de XP aí Nós vamos na floresta aqui Você que é iniciante Tem que ir na floresta verdinha, cara Floresta 1 Floresta 2 Beleza? Vamos lá Vamos ver o que tem aqui Pra gente aqui Beleza Vamos aqui na floresta Na floresta 1 mesmo Pra vocês Verem como é que funciona A parada aqui Beleza? Vamos gastar 15 de energia aqui E vamos detonar tudo Que tem direito aqui Galera Vamos que vamos que Aqui é tudo nosso Valeu? Isso aqui, galera Esse complemento de vídeo aqui É pra subir XP, tá, galera? Então você não precisa Ficar indo nessas Nessas florestas Mais upadas aí Entendeu? Que é mais carne de pescoço Nível 2 Nível 3 Beleza? E vamos que vamos Já vamos pegar ele por trás Aqui, ó, galera Tem que vir no sapatinho aqui É de 80 Vai gastar mais Duas porradinhas aí Opa, corda Eu não quero corda Já vou pegar aquele outro Ali por trás Ali, galera Ih, pior que a gente vai Chamar a atenção de geral, ó Beleza? Vamos trazer ele pra cá Vamos logo arrebentar ele aqui, ó De 40, esses daqui Os daqui são os mais fraquinhos, né, galera? Muito fácil de matar eles Vamos ver se tem aquela parada aqui, ó Não tem, beleza? Vamos pegar a frutinha logo aqui, galera A frutinha a gente usa em último caso Valeu? Porque Agora tem a parada de álcool lá Pra fazer medicamento É importante a frutinha, beleza? Vamos lá, vamos com tudo aqui Vou matar todos os zumbis aqui E depois eu vou botar na automática aqui Vamos limpar a floresta todinha, galera Vamos limpar a floresta todinha Tinha que vir um reboot aqui, né? Vamos pegar logo Não, o viado não Vamos pegar o zumbi por trás Entendeu? O viado a gente pega depois Olha isso Esse aqui é de 40 Molezinho, ó Uma só Já era A gente já espanca ele Não quero corda, galera Não quero corda Cadê? Vamos pegar aquele lá por trás, galera Aquele lá por trás, lá E depois a gente pega o outro por trás ali E vamos que vamos, galera E olha o meu XP Já estou nível 58 Só usando essa estratégia aí, galera Só usando essa estratégia É O que eu tenho que fazer? Vamos vir por aqui, ó Ih, tem outro lá, ó Ih, tem outro Caraca, eles estão tudo ali naquela área ali, hein, galera? Vamos ter que ir no sapatinho Pegando por trás deles Olha isso, ó Show, arranca a cabeça Não arrancou a cabeça O que tem aqui? Corda Vamos ver o que tem nessa caixinha aqui, galera Vamos ver o que tem nessa caixinha aqui Então a gente Mata eles e vê o que tem na caixinha Vai que tem coisa boa Vamos comer a comida aqui Vai ficar logo 100% Beleza Vamos pegar tudo que tem direito aqui, galera Vamos pegar tudo que tem direito aqui Vamos lá Vamos passar aqui Pra ver se vão até o final ali Não tem Vamos pegar o zumbi aqui por trás aqui Gostei que tem zumbi aqui pra caramba aqui, ó Estão tudo na aglomerada aqui, galera Olha lá Já vamos pegar ele ali, ó Vamos pegar ele ali Tomara que não tenha outro perto, né? Porque a gente, pô, pega e mata de bobeira Tem um ali Pertinho ali Não tem jeito Vamos matar ele Vamos atrair esse outro babaca pra cá E vamos Vamos espancar ele na Na facada, ó Show Beleza Beleza Show de bola Vamos pegar aquele outro ali, hein, galera Vamos pegar aquele outro ali Tem dois lá em cima A gente pega esse outro aqui com uma só E aí tem a caixinha lá, hein, galera Vamos ver o que tem na caixinha Arrancamos a cabeça Esses cachorros aí, cara É lobo, né? É carne de pescoço O lobo, a gente pega essa parada aqui Que essa parada aqui é difícil, galera Entendeu? A gente faz a nossa carne seca com ela ali Olha isso, galera Olha isso, ó Arranca a cabeça Show Puxamos o outro pra cá Veio dois, galera Veio dois E vem o... Veio um humano aqui Vamos trazer ele pra cá Deixa no automático aqui, galera E controla a comida aí, ó Beleza Show Já matamos ele Vamos matar aquele outro zumbi ali Vamos comer aqui A gente não pode ficar nunca sem vida, galera Nunca Pra não pegar a gente de surpresa A estratégia é essa Vamos ver o que tem aqui, ó Não quero nenhuma daquelas paradas ali Não quero Não quero mochila Vamos lá Vamos ver se a gente consegue pegar aquele zumbi lá, galera Tem outro zumbi aqui, ó Mas é só corda Só corda e não dá Tem a... Tem a caixinha aqui, ó, galera O que que eu vou fazer? Eu vou pegar Um por trás E vai atrair o outro Entendeu? Vou pegar esse aqui, ó De 40 Arranquei a cabeça Caraca Demora aqui, hein, galera É Beleza Show de bola Vamos comer uma paradinha aqui Ficamos com 96 aqui E vamos pegar essa caixinha aqui, galera Muito fácil Subir XP aqui Quero matar todos os zumbis Pra vocês terem uma ideia Do que que eu vou fazer aqui, ó Beleza Show de bola Vamos pegar aquele outro ali Por trás ali Tem dois de costas ali, ó Já veio o lobo aqui, ó Beleza Show de bola Já atraiu aquele ali O lobo é foda Atrasa a gente pra caraca, mano Tem que ficar na atividade Vamos comer uma comidinha aqui Pra ficar full Olha lá Outro lobo, rapaz Que tanto lobo é esse, cara? Pega aí, ó Show Tá bonito Acho que Pô, tem mais dois ali, galera Tem mais dois ali Tem mais três, cara Mais três Vamos pegar esse lobo aqui logo Boa Atraímos um zumbi só pra cá E a gente pega outro por trás Acho que é o último zumbi Aquele lá Vamos lá Boa Ver se tem aqui, ó Corda Não quero corda De graça, porra Mas depois a gente vai precisar de corda Pra fazer as paradas lá, né Mas vamos lá Matamos o zumbi aqui Último zumbi, se eu não me engano Da floresta Beleza Vamos comer aqui Ficar full Perto da parada ali Aí agora o que a gente faz aqui, galera? Bota no automático aqui Vamos ver aquela caixa ali Vamos tirar do automático aqui Vamos ver aquela caixa ali Se eu já peguei Já peguei, ó Deixando o automático, galera Agora é só correr pra braço Entendeu? Só ficar de boa aí Esperando Galera, deixa o like de vocês aí Eu espero que vocês estão gostando do vídeo aí Diz aí o que vocês acham De eu trazer uma nova Um novo conteúdo Deixa no comentário aí Ideias Valeu? Vai ajudar bastante Entendeu? Igual o camarada fez aí O bug do avião, entendeu? Pra ver se funcionava Infelizmente eu fiz errado O bug do avião A galera falou É um outro jeito Mas eu conseguia O vendedor e a caixa, né? E naquele vendedor lá Veio o AM16 Top demais, né, galera? Então, galera Vou encerrar o vídeo por aqui Beleza? Deixa no comentário O que vocês estão achando Tomo junto Abração Fui